Amigos de Michel Temer viram réus em processo por organização criminosa na Justiça Federal de Brasília. José Iunes e o coronel aposentado João Batista de Lima Filho são acusados de integrar o grupo político que ficou conhecido como Quadrilhão do MDB. Eles que chegaram a ficar presos, mas estão soltos. Bom dia, professor Vila. Bom dia, Tiago, ouvintes. É verdade, o coronel Lima, inclusive, teve um caso de um milagre, porque ele entrou na cadeira de rodas e saiu andando. Um verdadeiro milagre fantástico que ocorreu com o coronel Laranja Lima. Laranja de Michel Temer, desculpe, e não depôs ainda. Acho que a grande pergunta é quando será o depoimento do coronel Laranja Lima, do Temer. Estamos aguardando. Agora chegou a vez. A limpeza tem de ser geral. Não é só o presidiário de Curitiba, porque agora não existe mais o criminoso de São Bernardo. É o presidiário de Curitiba. Por favor, me corrija o seu ECA. E não é só ele. Tem de ser o Eduardo Azeredo, do PSDB, condenado há 20 anos, que estava enrolando 20 anos o criminoso de Minas e tal. Então, agora é assim. Acabou, não tem conversa e vamos pegar o quadrilhão aqui do MDB. Será ótimo. E o Temer, que se cuide. Sair da presidência, se cuide. Lula foi o primeiro ex-presidente preso por crime comum. Ex-presidente preso por crime comum. Só o primeiro, mas não o último.